Estou muito feliz com a decisão da Petrobras para a reabertura da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, a Fafem, que foi fechada em 2020, causando o desemprego de mil trabalhadores e gerando um custo de produção de fertilizantes para toda a agricultura muito alto. Localizada em Araucária, a fábrica tem capacidade significativa de produção de ureia, amônia e Arla-32, sendo fundamental para a soberania brasileira no setor de fertilizantes. Com a retomada das operações, o Brasil pode reduzir sua dependência de importações, já que atualmente importa 85% dos fertilizantes consumidos pela agricultura. A revitalização da Fafem é crucial para a economia nacional, para Araucária e para toda a região. Com a Fafem, o Brasil é mais forte.